Nós fizemos o segundo, né, seguindo o cronograma do Ministério da Saúde. O primeiro foi no início do mês e o segundo, atendendo já o dia D dessa campanha, fizemos o dia 30 aqui no nosso município. E foi de sucesso, onde nós conseguimos vacinar 639 pessoas, né, vacina da influência e 230 com a vacinação de sarampo. Agora, é sempre importante nós lembrarmos a população da importância de estar, né, buscando os PSFs para tomar essa vacina. O dia D foi no sábado, mas ainda tem vacina em história. Sim, a gente fala o dia D que é mais simbólico, né, mas durante a semana existem doses de vacina a serem administradas, tanto de sarampo quanto da influência.